Vamos ver, é louco Abreu no tupi de Juiz de Fora? Ele é irreverente, cheio de personalidade, ou você acha mesmo que é qualquer um que bate pênalti desse jeito nas quartas de final de Copa do Mundo? É ídolo da torcida do Botafogo, que lhe rendeu até um funk. É o louco Abreu, é o louco Abreu, é o louco. Sebastião Abreu, o louco Abreu, nome muito falado nessa semana pelos torcedores do tupi, sobre uma possível negociação do clube com o jogador. Fomos atrás da diretoria para saber o que é fato e o que é fake. A gente não teve contato nenhum com o atleta ainda, não fizemos propostas. Seria um nome interessante para o clube, a gente pensando numa questão de marketing, num projeto de visibilidade para o clube em 2019. Eu acho que seria uma possibilidade muito interessante, sim. Bom, o que é certo mesmo é que o louco Abreu está com 42 anos, já jogou em 27 times de 11 países. O último país que ele atuou foi o Chile, pela segunda divisão nacional, onde inclusive marcou alguns gols. Agora, o louco Abreu em Juiz de Fora seria uma boa? No tupi, o torcedor, apesar de não acreditar muito, gostou da ideia. Fiquei sabendo, mas é muito difícil, ajudava muito. É um bom profissional, ajudou muito o Botafogo. Precisaria de uns jogadores assim, uns jogadores já mais rodados.